Bom galera, agora sim vamos dar o pinote daqui, beleza? Nesse vídeo mesmo a gente vai estar saindo desse hospital mais que maldito. Hum, deixa eu ver. Vamos seguindo aqui. E entrei nessa última porta, beleza? Bom, nessa área vai ter uma geladeira bem aqui no meio, mas deixa eu dar uma olhada aqui ao redor. Porque eu não me recordo se vai ter algum item escondido, certinho. Nessa geladeira galera, a gente vai pegar mais um anel. E com esse segundo anel a gente vai utilizar lá na... aquelas mãos em 3D. Lá naquelas mãos em 3D vai... tem nenhuma porta atrás, não sei se vocês notaram. E por lá a gente vai descer por uma escadaria, onde a gente vai encontrar o parâmetro de red, certo? Mas vamos deixar por parte. E que uma garotinha como eu poderia ajudar? Minha, tu é o Hulk. Claro, não consegue firmar a porta sem a mão. Que isso? Não é muito bonito, é? Aqui, James. Você ficou isso. Tens. Obrigado. Peguei um anel de chumbo. Beleza, agora sim. Vamos sair daqui da sala. E vamos retornar lá pro 3F. Ok. Ok. E aí tem o elevador. Venham aqui no painel, bem enrolado isso, cara. Vai fazer o que, né? E cliquei no 3. Bom, agora sim, vem aqui na dona moça, está truncada. Deixa eu dar só uma examinada. Não lembro se existe alguma ordem certa para a gente poder usar os anis nela. Mas eu acredito que não. Bom, não apareceu nada demais, então acho que não vai ter ordem. Vamos entrar aqui no inventório. Cadê os anéis? O último aqui. Deixa eu pegar esse outro primeiro. Que foi o mesmo que a gente tinha pegado. O mesmo cacete. Foi o primeiro que a gente tinha pegado. Já achei. Anel de cobre na mão. Beleza. Vamos usar o segundo. Anel de chumbo. Anel com aparência horrível. Tensa. Beleza. Destrancada. Deixa eu olhar aqui no mapa novamente. Deixa eu ver onde é que isso aqui vai dar. Vem aí. Gente, vai se adentrar, poxa. Então, vamos embora. Bom, galera. Nessa parte é importante ressaltar que a gente não vai conseguir salvar a Maria, certo? Aqui está um documento. Vamos dar uma olhada. Como era? Peguei a chave do diretor naquele museu. Escolhi atrás da mulher rezando. Quando saí, peguei a chave. Mas não roubei. Foda-se. Nada cá. Porta. Trancada. Quebrada quebrada que seja. Aqui nesse andar, se não me engano, vai estar da mesma forma. Quebrada também. É isso mesmo. Bem grande isso. Então, galera. É importante ressaltar que não vamos conseguir salvar a Maria e outra. Poderemos correr como quiser, sem pensar nela. Infelizmente, ela vai ficar mesmo. Mas fazer o que? Ela é bem chatinha. Se bem que ela não atrapalha. É como ela lá no Sunny Hill 5. Não fazia nada demais. Bom, já dá pra ver o parâmetro de Red aqui. Bem intenso. Tem esse bagulho na parede. Não é nada. São caramujos. Olha, o cara é do Demon, mano. Ele correndo é muito mal. Entrem aqui no elevador. E tchau, Maria. Que cavadinho. Abra. Não, filho. Calma. Sim. Oh, meu Deus. Maria. Foda-se, mano. A menina é imaginária. Foda. Bom, o James vai falar com o emo, velho. Isso irrita. Na moral, morreu, acabou, mano. Não adianta. Vou até pular isso pra evitar a fadiga. Velho, eu acabei de acordar, galera. Então, se a narração estiver meio escrota, não me xinguem. Não me matem. Bom, deixa eu olhar aqui no mapa agora. A gente tinha que ir a algum lugar chamado Doxor's Room ou Director's Room. Deixa eu olhar aqui pra ver se eu acho. Story Room, Director's Room lá em cima. Esse Doxor's Lounge também. Acho que é importante a gente tentar entrar aqui. Cafeteria, Kitchen. Não. Fude agora, mano. Beleza, vamos tentar aqui. Na louca. É, aqui não vai abrir. Então, vamos tentar na última porta aqui à direita. Sim, abriu. Aqui, galera. Vamos pegar uma chave que vai abrir o hospital pra gente. A gente já vai usar essa chave, beleza? Vai ter um mapa aqui também com algumas anotações. Quem quiser, pausa o vídeo pra ler. Eu não vou pausar. É, não vou passar devagar, aliás. Mas, vai mostrar aqui onde ele vai marcar. E, obviamente, a gente vai ter que ir lá onde tá marcado, certo? Roderwater Park. Silent Hill Story Sociedade. Chave do Saguão. Beleza. Olha aqui, a gente vê lá fora Laura e Imo. Bom, então, certamente a gente vai ter que sair lá fora também. Deixa eu olhar aqui. Nada de mais. Bom, galera. Mas eu vou parando o vídeo por aqui, certinho. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Desculpem pela narração feio, mas... É tenso. Eu dormi pra caralho. Acho que já são 11 horas. Foda. Mas, é isso aí. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. 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 Amém.